Pessoal, chegamos aqui a questão 47 do Enem 2003, uma questão interessante, traz dois textos para a gente fazer uma comparação. Vamos ao texto 1. O cômputo da idade da terra, da criação até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, vem vindo aqui, 1.656 anos, do dilúvio até Abraão, 292, do nascimento de Abraão até o êxodo do Egito, 500, do êxodo até a construção do templo, do templo do cativeiro até 414, do cativeiro até o nascimento de Jesus, do nascimento de Jesus até hoje, idade da terra, 5.520 anos, muito bem, documento 2, avalia-se em cerca de 4,5 bilhões de anos a idade da terra, pela comparação entre a abundância relativa de diferentes exótopos de urânio com as diferentes meias-vidas radioativas. Meia-vida é um termo, não significa metade de vida não, meia-vida é um termo do que a radiação de alguns exótopos, ela vai decaindo a tantos, tem um decaimento a tantos milhões de anos, né? Então, pela meia-vida dela, sabe-se mais ou menos a idade da terra. Considerando os dois documentos, podemos afirmar que a natureza do pensamento, que permite a datação da terra, é de natureza científica do primeiro e mágica no segundo, de jeito, né? É, no segundo é científica, a primeira é religiosa, religiosa, então C e D, religiosa e científica, religiosa e econômica, a letra C, né? Então, ó, letra C, religiosa no primeiro, tá falando lá da Bíblia, né? Os fatos históricos da Bíblia católica, cristã, né? E aqui, né, já um documento científico, letra C, religiosa no primeiro, científica no segundo, né? Vai, ó, leitura e interpretação bem fácil, né? Até o desenhinho aqui do papiro lembrou bem, né? Vamos pra próxima. Tchau, tchau, tchau.